Uma coisa para que vocês tenham a ver... Esse palo, esse palo! Este, vem! Não! Este, sim! Que salve! Que calma! Este, sim! Aqui estão as caixinhas para o escudo! Já! Vamos fazer um castillo para o compadre! Aí vão colocar o castillo? Sim, um castillo de trago! Para o compadre! Que goste do trago ao compadre! Aqui vamos colocar o uro! Aqui cerveza! Aqui vamos colocar... Não sei... Jugo de caña misturado com fogo! Aqui é para as gallinas! Aqui é para as gallinas para o compadre! Aqui é para a comadre! E aqui atrás é para as cuis! Aqui é para a comadre! Os cuis! Os cuis! Ah para os cuis é isso? Sim! E aí! Aqui vamos a ir! E aí! 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 E aí!